TC News, seu resultado é nossa marca. Ó, deixa eu agradecer aqui ao Felipe Hardman, sempre participando muito do nosso programa. Newton Francisco, Rivotrade, tem o Rivotrild e o Rivotrade. Aurélio Moreira, muito obrigado, tá falando aqui a respeito do ouro. Edson Lemos, eu já citei aqui o Leonardo Yamazaki. Ezequiel Ferreira de Melo. O Paulo Pi, membro do TC no YouTube, ele pede análise técnica de JHSF. A gente vai falar com o Coutinho que está chegando para responder a sua dúvida, investidor e investidora. Um abração para o Arroba Bismarcks, sempre aqui conectado. Muito obrigado, Samir da Silva Rosa. O Samir Rosa é parceiraço, lá de Santa Catarina também, região sul do país, o Samir. O Fábio Borges Arraes, eu já falei dele aqui. O Gelti sempre também, participando muito das mensagens. Estamos, pessoal, com 1.164 likes. Nem estamos pedindo like hoje, porque está tão corrido o programa. Acho que a gente pediu like, Gabi, uma vez. Na abertura, não foi? Gabi, então olhe para a câmera 3 e peça o like. Vamos ver quantos likes você vai trazer para a gente, Gabi. Estamos com 1.167. Gente, se vocês não me ajudarem nessa, eu vou ficar extremamente chateada. Eu já cantei nesse programa em troca de likes. Então, senta o dedo no like e ajuda com a apresentadora do Almoço de Negócios. Aí, ó, vamos ver quantos likes a Gabi vai angariar aqui nos próximos 15 minutos. Então, até 2 e meia, 23 minutos. Tá bom, a gente vai... Estou brincando. A gente vai chatear quem deu o like. 1.169 likes por enquanto. Para receber quem? Ele, Marcelo Coutinho, direto da sede do TC. Estava ontem lá fazendo sucesso no evento da WeBull, não é não, Coutinho? Boa tarde. Boa tarde, Coutinho. Boa tarde, boa tarde, meu amor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Realmente, Vini, o evento ontem foi de altíssimo nível. Principalmente as palestras. Duas palestras que eu gostei. A palestra do CEO da WeBull e a palestra do pessoal da Nasdaq. Então, assim, realmente é muita ferramenta, muita coisa bacana, é muita coisa que está vindo para cá. É muita coisa que não tem no Brasil, só tem lá. Acho que realmente, assim, o pessoal, se quiser, tem mais um pool de ferramentas para poder diversificar e fazer as coisas lá fora. Realmente foi sensacional. Só faltou você. Oh, também que gostaria de estar lá. Mas numa próxima, sem dúvida nenhuma, vai ser um prazer estar ao seu lado, junto com os clientes do TC, os clientes da WeBull. Coutinho, hoje é um dia que parece que a tensão está aumentando de temperatura, elevação aí no que diz respeito ao conflito de Israel com o Irã, agora, os Estados Unidos fazendo todo esse meio campo e, claro, os mercados globais repercutindo. Como você está vendo tudo isso, Coutinho, enquanto trader? É o tipo de coisa que você monitora ou, independentemente do que aconteça, a questão é analisar, tecnicamente, as flutuações gráficas. Oi, Vini, eu acho que assim, a gente como trader não direcional, ou seja, para mim, pouco importa se sobe ou se desce, eu preciso de movimentação. Quando você pega e olha o gráfico do índice, por exemplo, latado desde 11 do 3, na lateralização mais baixa e lateralizado desde 23 de janeiro, ou seja, isso é que, para quem opera, é pior. Logicamente, você tem os papéis, cada papel se comporta de uma forma, mas, assim, para nós, na questão de trading, quanto mais caótico no sentido de direcional, melhor. Então, assim, para nós, o índice hoje rompe, depois de, quanto tempo eu estou aqui, 11 de março, falando que ele está restrito a R$ 127.100,00, então, hoje, de novo, o mercado rompe, ainda que sem confirmação, o que significa que segunda-feira esse cara pode subir. Então, assim, está aqui, baixista, já estou cantando que o mercado é baixista desde janeiro. Agora, você vê, R$ 127.100,00 cotado o índice, o dólar sai do canal, então, fez aqui aquele pivôzinho de alta, já o candle de 11 fica 100% acima de R$ 50.59,00, o candle de hoje R$ 5.105,00, cota R$ 5.142,00, objetivo R$ 5.188,00, então, assim, quando o mercado sai dessas regiões de canal, para nós, direcionalmente falando, porque agora a gente opera, a gente opera duas coisas, tempo e preço, eu preciso que o meu trade vá no preço que eu quero o mais rápido possível. Então, logicamente, quando sai de canal, a minha percepção realmente é essa, ou seja, se pegar e rasgar R$ 127.000,00 e o mercado for derreter, problema nenhum com isso, a gente vai operar vendido, contanto que eu tenha direção. Fechado, Coutinho, muito, muito obrigado. É com essa base que a gente vai agora partir para a sua análise gráfica do mini índice e do mini dólar, depois a gente fala a respeito do Ibovespa e do Small11, e aí já respondemos aqui algumas perguntas do nosso público. Quero agradecer quem baixou o aplicativo do TC, quem participa por meio de TC.com.br, é o caso do Valdinei José de Souza. Boa tarde, equipe TC. Direto de Ourinhos, São Paulo. A Paquita Trader, Andrezão, mandou uma mensagem para cá que eu não entendi muito bem. Ela falou assim, Vini, 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 não é o gato de botas, é o gato de óculos, minhau, Edu KKK, eu não sei se o elogio é para mim ou para o Edu KKK, vou tomar por básico é para mim, então muito obrigado. Valeu, Paquita Trader. E o Valdinei está falando do índice VIX, a gente vai analisar com o nosso Coutinho também, o índice do medo. Alex Mendonça, tem pedidos aqui, lojas quero quero. Gus, um abraço para ele, está conectado aqui com a gente. Lucas Carlos, também está por aqui. Marcos Vinícius Gomes Carvalho, direto de Minas Gerais, meu quase xará. Um salve, salve também para o Luiz Roberto, que está pedindo aqui vários papéis, pelo menos qualicorp, eu te garanto que a gente fala. Beleza, meu parceiro Luiz Roberto? Então vamos lá primeiro para o mini índice e para o mini dólar. Você, Coutinho? Então vamos lá, Vini, o índice lateralizado, lateralizado janeiro, março, na casa de 130 mil, lateralizado agora a mais recente, 127.100, 129.740. Hoje rompe, vamos ver se segunda-feira não devolve, ou seja, sobe. E aí, de novo, se o mercado rompe 127.100 e confirma, ou seja, que vai ser só na terça, ou seja, segunda-feira esse cara tem que pegar, abrir a baixa e descer, terça-feira eu tenho a confirmação de segunda, então terça-feira o mercado se torna direcional. No caso aqui, direcional baixista. Então estamos lateralizados aqui nesse canal enorme desde 8 do 3, a priori esse é o call. No caso do dólar, o dólar restrito, 4,957, 50,59. No dia de ontem, o rompe com confirmação. Eu já vinha cantando que o dólar era altista, agora montou o pivô de alta e efetivamente vai. Agora a cota 5142, eu estou acima, inclusive, do primeiro objetivo, que é 5105. Então o mercado do dólar, é, a questão direcional com 5.050. O objetivo do dólar é 5,188, claro, que é um escândalo muito longo, que é um dia só, agora, o movimento da rola, é o seu mercado, se vira... Ô Coutinho, peço perdão, peço perdão por te interromper, ô Coutinho, é que falhou o seu áudio bem no momento que você falava sobre o futuro da moeda americana e é muito importante a gente conseguir te ouvir da melhor maneira possível, né, porque o que está acontecendo com o dólar, de fato, vai ter um impacto na próxima semana. Então só vou reforçar que, nesse momento, o contrato cheio do dólar bate R$ 5,141, R$ 5,141, sobe 0,77%, no instante em que o mini índice renova mínima intradiária. Acaba de bater 126.530 pontos. O IBOV renova agora, está na mínima do deal Ibovespa, 126.426 pontos para o IBOV, que cai 0,76%. Então é IBOV e mini índice Ibovespa Futuro na mínima intradiária. O Coutinho estava falando sobre o futuro da moeda americana, que se eu entendi bem a análise, Coutinho, ganha agora de vez um viés comprador. É isso, Coutinho? Coutinho, ganha de vez um viés autista, no caso comprador, cota 5,140, objetivo 5,188. Cota agora 5,140, objetivo 5,148. A movimentação de curtíssimo prazo para o futuro da moeda americana. Coutinho, em relação ao IBOV, o que você pode falar para o nosso público, para quem está aqui nos acompanhando, o índice referência da Bolsa Brasileira no mercado à vista? Bora, Lindinho, só fazendo uma correção. O dólar, o objetivo é 5,188, não 5,148. Ah, 5,188. Boa, Coutinho. Fechou. Agora vamos lá no caso do IBOV, você pediu, né? Sim. Vamos lá nesse cara, estica. Então, olha só, primeira corrige, segunda corrige, terceira corrige, 126,493. Objetivo do IBOV, 125,802, se tudo der certo. Próximo objetivo, nota que você tem uma longa lateralização, cai, lateraliza, cai. Objetivo do índice Ibovespa, 122,160, mais primeiro, 125,802. Deixa eu chegar lá, chegando lá a gente refiba. Fechado, Coutinho. Vamos falar de Small 11, por gentileza? Cada vez mais esse índice está ganhando aqui protagonismo para o nosso público. S-M-A-L-11. Boa, Coutinho. Está lá na tela. Mercado cai, mercado corrige, retração de 61,8 no 109,67 já estava afibado. Na queda, ele monta um pivôzinho de baixa, mercado cai, corrige, cai. Cota, 103,77. O objetivo desse cara, 102,04. Baixista, esse cara montado num pivô de baixa. E o índice, o índice Ibovespa, montado mais num envelope de baixa. Mas os dois, baixistas. Agradecendo aqui a participação do Kendall Verde. Ih, hoje a coisa não está muito para ele, hein? Thiago X-Trader Evolution, Ike Grafista, Alessandro Badi, está falando aqui, elogiando o Malik Zem. João Paulo Oficial, o senhor dos papéis. Coutinho, o quanto você consegue colocar, por gentileza, na sua plataforma, o índice VIX? Porque esse é outro que está chamando demais a atenção aqui do nosso público. É o índice que mede a volatilidade intrínseca do S&P 500. Dá para a gente fazer análise técnica? Dá para afibar o VIX, Coutinho? Deixa eu ver se eu acho ele no... Eu acho que eu vou achar ele na Uibu. Espera aí, deixa eu ver aqui que eu estou com a Uibu aberta. Aí, Coutinho. No próprio chart, eu não tenho certeza. VIX. Se for esse, que é o Market Volatility Index, será que é esse cara? Deixa eu ver o valor. Se estiver subindo uns 20%, é ele. É ele mesmo. Quanto está o VIX? É esse cara aqui mesmo? É ele mesmo. Isso. Esse aí, Coutinho. Então, vamos embora então, lindão. Deixa eu só afibar aqui para ver o que esse cara está fazendo. Esse cara aqui, eu tenho que afibar ele daqui até aqui. Então, deixa eu só pegar aqui. Aí, eu vou dar uma espremida. Vou dar uma reduzida. Então, vamos lá. Esse cara cai. Esse cara lateraliza, faz acumulação, primeiro movimento, para iniciar a alta. A alta inicia meio de forma agressiva. Aí, eu venho aqui. Cadê os meus drawings? Fibonacci retracement. Aí, eu vou dar uma afibada daqui até aqui. Então, olha só. O VIX, ele monta um pivô de baixa. Ele vai até a retração de R$ 61,8, que é R$ 18,78, cota R$ 18,69, ou seja, eu estou no ponto, para daqui cair. Então, esse cara, se respeitar esse pivô de baixa, o cara dá venda, praticamente, a mercado, a R$ 18,74, com destino 1,8,1. Então, você tem aqui uma longa baixa. Lógico que tem um, dois, três candles aqui, que quase roupeu todo o intervalo gráfico dessa alta. Mas, de qualquer forma, esse cara está dando venda agora, ou seja, não me parece que vai pegar e rasgar acima de R$ 18,74. Obrigado, Coutinho. Pedidos do nosso público. A galera aguarda a hora do Coutinho para dar uma afibada em JHSF. É o Paulo, membro do TC no YouTube, e ele avisa. Vini, cuidado com o urso. Obrigado ao aviso, meu parceiro Paulo Pi. Vamos falar de JHSF. Olha aí, Coutinho. Não sei o quanto você está comprando desse papel, mas essa abertura hoje em gap de baixa, a gente estava conversando há pouco aqui com o Gabriel Junqueira, a empresa teve um problema para conseguir aprovar a papelada do seu novo empreendimento. Então, o papel já abriu em forte gap de baixa e segue operando em viés negativo para os comprados, Coutinho. Olha só, Lindinho. Um, dois, três, quatro. Tem quatro pontos de toque. Essa região de JHSF é uma região de acumulação, uma região de compra, restrito 4,16, 4,47. Lateralizado novembro 23, lateralizado fevereiro, março 24 e agora volta abril 24. Então, esse cara para mim, ele é um cara de compra, apesar que a formação gráfica não é lá muito significativa. Eventualmente, eu aguardaria, eu posso socar uma compra a mercado aqui, que seria uma compra de replique sobre suporte, é uma operação especulativa. Ou, eventualmente, colocar esse cara no gráfico de 60 e esperar, nota que no gráfico de 60 eu ainda tenho envelope de baixa, então o Cunho ainda é baixista. Podia esperar esse cara aqui pegar e montar aqui um pivôzinho de alta, envelope de alta, algo de alta, para eu poder socar uma compra. Aguardaria um ativo de manutenção para, eventualmente, mudando uma figura gráfica mais favorável à compra, aí você vai lá e soca uma compra nesse cara. Por enquanto, não faria absolutamente nada, a não ser que se queira fazer uma operação especulativa. Obrigado, meu parceiro Coutinho. Deixa eu dar vez e voz aqui para a galera que acompanha o nosso programa em tc.com.br. Tem muito pedido aí no WhatsApp, Gabi? Tem mais abraços. Então, daqui a pouco a gente vai para o WhatsApp, você pode pedir lá também, é um outro caminho, investidor e investidora. Aqui, em tc.com.br, o Maurício está pedindo Carrefour, Carrefour Brasil, CRFB3, CRFB3. Por gentileza, Coutinho. Bora lá, deixa eu colocar esse cara no diário, deixa eu resetar, deixa eu dar o zonzão para dar uma olhada no perfil do papel, para não falar nenhuma bobagem. Tá, já olhei. Então, olha só, esse cara, a historinha dele é o seguinte, esse cara tem uma região de compra entre 1044 e 1107, está aqui. É o que ele fez novembro 23, é o que ele fez 30 de janeiro. Então, ele fez a distribuição lá em cima, cai, cai 1, 2, 3, 4 dias seguidos, a região de distribuição está na casa de 13,60, que é o início da região de venda, esse cara cota 12,08. A manutenção dele, a priori, vai até 11,07, então eu tenho um real e um centavo ainda de baixa. Não tenho nenhuma formação gráfica significativa que me permita dar a afibada. Posso dar uma forçadinha de amizade aqui, ó, e socar um revertido. O revertido vai próximo, 11,22, perto dos 11,07. Então, o Carrefour agora é baixista, é um ativo de manutenção, volatilidade 0,58, stop 0,70, 0,75, deixa cair, ou stop na parte de cima, empurra o papel pra baixo. Obrigado, Coutinho. O próximo ativo, pedido aqui dos nossos telespectadores que estão te assistindo, estão te acompanhando por tc.com.br, é Qualicorp, Qual3, vixe, essa faz tempo que a gente não fala, hein? Luiz Roberto, o pedido é do Luiz Roberto Qualicorp. Vamos lá, deixa eu recitar gráfico, que isso aqui faz tempo que realmente eu não me recordo. Esse cara já estava afibado, o fibo dele é um fibo longo, é um fibo de semanal, tá? Rompeu 1,96, o objetivo desse cara, 1,04. Na curta, faz um belo do envelopezinho de baixo, olha só que bonitinho, cai, lateraliza, cai. Então, aqui tá tranquilinho, a afibada pode afibar revertido ou pode afibar tradicional, deixa eu ver, deixa eu afibar tradicional, tá bom. Deu venda a 1,57, cota 1,48, o objetivo 1,22, 1,22 se seguir 1,04, volatilidade 0,07, stop 0,20, 0,25. Não me sinto confortável em entrar shorteado num papel com esse nível de preço, não tenho o costume de operar apenas toque. Então, de qualquer forma, a operação é essa. Eu acho que vale aqui uma manutenção, quem tá comprado tá mal comprado, quem tá vendido pode ficar vendido, o objetivo de recompra e encerramento dessa operação, 1,04. Alex Mendonça, pede por gentileza, lojas Quero Quero, LJQQ3. O Coutinho prepara o gráfico pra dar uma afibada e eu conto que o Ibovespa, o Ibovespa, ó, se bobear, antes do fim do almoço de negócios, perde os 126 mil pontos. Tá na mínima do dia o Ibovespa, renova mínima em 126 mil, 124 pontos. Recua cerca de 1% o Ibovespa e acentua o movimento de queda, o papel da Azul. O Coutinho vai fibar a Azul e São Martinho daqui a pouquinho. A Azul recua 10,39%. A gente começou o programa com uma queda forte de Azul na casa de 7. Agora já tá em 10,5%, chegou a cair 11%, até recuperou um pouquinho, mas uma queda de 10,5%. E São Martinho caindo quase 6%, além de BRF que cai 4,62% e MRV caindo 4,5%. Daqui a pouco a gente fibra todas essas empresas aqui, porque agora é a hora de falar de lojas Quero Quero. Fiba de baixa desenhado, tranquilão. Sobe, lateraliza, sobe, cai. Corrige, cai. Já tava afibada, a venda foi no 5,70. Confirmação no 5,26, cota 5,14, objetivo 4,82. Volatilidade 0,13, stop 0,20, 0,25. Ativo de manutenção, tá fora da entrada. Coloca stop em cima e empurra o papel pra baixo. Coutinho, vou pedir, não tem jeito, Petrobras, Petri 4, no gráfico de 5 minutos, no curtíssimo prazo, porque tem notícia. Painel Movepro pra você, investidor e investidora que nos acompanha. Andrézão tá compartilhando a minha tela e a informação é essa daqui. Vem do Broadcast. A Dade defende que Petrobras distribua 50% de dividendo extra. Silveira e Costa querem pagar 30% de dividendo extra da Petrobras. O que acha Jean Paul Prats, ninguém sabe, porque ele não tá palpitando em nada nisso aí. Então, olha só, o ministro da Fazenda tá tentando negociar pra Petrobras pagar 50% dos dividendos extraordinários. Quantos são, Andrézão, os dividendos extraordinários da Petrobras? 43,9 bilhões de reais. Quase 44 bilhões, tá bom? Que é um bilhãozinho só, né André? Então, 50% é o que o ministro... Vamos arredondar pra 44, tá? Só pra facilitar as contas aqui, pessoal. Então, o Haddad gostaria que a Petrobras pagasse pelo menos 22 bilhões de reais em dividendos extraordinários. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, estão discutindo dividendos extraordinários da Petrobras. Acham muito. Eles querem pagar 30%. Então, me parece, pouco a pouco, que a Petrobras vai pagar dividendo? Vai. Agora, a questão é quanto? Haddad, que é 50%, Silveira e Costa, 30%. O meu parceiro, Marcelo Coutinho, algo novo no radar, pra quem tá operando no curtíssimo prazo, o Petrobras, o Petrobras, o Petrobras e o Petrobras? Olha só, Vini. Cai, lateraliza, cai. Cai, lateraliza, cai. Primeiro objetivo, 3913. Segundo objetivo, 3891. Bateu no primeiro, subiu. Bateu no segundo, subiu. Vai retestar 3891. Pra chegar a 3856. Volatilidade entre a 10,005 centavos. Stop na casa de 0,15 e 0,20. Papel com o baixista. Apesar que no diário eu dei compra. A priori, faço correção. Imaginaria no curtíssimo? Reteste 3891. Valeu, meu parceiro Coutinho. Daqui a pouco tem pergunta. Daniel Pagnin entrou vendido em Priu. Falou, aqui é sim. E tô feliz. Boa, Daniel. Boa sorte aí no seu trade, hein? Daqui a pouco o Coutinho fala se é uma boa. Ele é membro do TC. A gente vai com a pergunta do Daniel daqui a pouquinho. Por enquanto, 1.211 likes, Gabi. Olha, quanto foi mesmo? A gente tava com 1.167. Ah, então tá bom. Foi bom, pô. Em 25 minutos. Galera, é o pessoal que dá uma moral, né, gente? Obrigado. Olha, não sei nem como... Meu cargo dependia. Quem quiser continuar dando like aí pra ajudar a me manter no emprego, tá ótimo. Pô, se continuar nesse ritmo aí é promoção, hein, Gabi? Tem que dar uma apelada, entendeu? 1.211 likes. Obrigado, pessoal. Uma audiência muito expressiva. Inclusive, pra sextas-feiras, né? Quase 780 pessoas nos acompanhando aqui no simultâneo, só no YouTube. Sem contar tc.com.br e o nosso aplicativo. Coutinho, vamos dar uma fibada, por gentileza, em azul? O papel hoje tá despencando, né? Uma queda considerável. E, ó, acentuou o movimento de baixa aí nos últimos minutos. Quase 11% de queda pra azul, Coutinho. Tragédia. Madeira pra azul. Vamos lá. Antes disso, deixa eu só. Eu tava... É porque assim, eu queria ter um botão pra nessas horas eu poder puxar o áudio, entendeu? Porque a Gabi tava chorando, abrindo seu coraçãozinho, eu tava assim... Chorando foi ótimo, né? É que sofrimento engaja. Isso é fato. Isso é fato. É fato, é fato. Nada que um charme não resolva. Ah, então você já deixou seu like, né? Se sofrimento engaja, vamos pegar alguém comprado em azul hoje aí e pedir pra pedir like. Boa. Não, eu de manhã cedo, eu falei, a gente pode falar. Eu falei, de manhã cedo, eu não vou falar isso agora também à tarde. Pessoal, o lance é o seguinte. O índice TC cota 1.100 likes, mais ou menos. A gente tem 7, 8,6 na sala. Conta rápida, isso dá 1.800 de potencial. Abre a boleta de compra, clica no like. A gente tem aí mais 700 pontos de upside. Por favor, ajude o seu firmador preferido no nosso trabalho, junto com a Gabi, junto com o Vini. Clica no like, porque senão parece que quando clica no like é meio. É cada dois cliques pra dar um, entendeu? É o trader marqueteiro. Então, pessoal, senta o dedo no like aí. Eu sei que eu não sou a Gabi, não tenho todo o apelo, não sofro que nem ela, mas o seu humilde, firmador aqui, tá pedindo pra você clicar no like. Foi bem também, foi bem nosso Coutinho. Muito marqueteiro esse Coutinho, bom demais. Ô Coutinho, enquanto você pedia like, azul caía mais, o papel entrou em leilão, Coutinho. Aí pode pedir pra qualquer que seja o santo, o santo dos traders, dos comprados em azul, não deu muito certo não. Azul entrou em leilão de baixa, na mínima do dia, a 11 reais com 3 centavos, recuava 11,12%, 11,12% de queda pro papel da azul. Que dia pros comprados, que dia maravilhoso pros vendidos em azul 4. E aí, Coutinho? Bora só, você tem aqui um canal desenhado, 1-2-0-0-1-3-8-7, então vamos lá, segue um pouquinho, mercado cai, mercado corrige. Mercado cai, voltou o pivô de baixa, faltou fibar. A fibada é uma fibada tradicional, você vai fibar esse cara daqui até aqui. No caso de azul, olha só, fibo bonito, deu entrada na retração de 61,8, no 3,66, pianim, desceu pianim, cota 1-1-0-0, objetivo 10,90, já tá próximo do objetivo de baixa. Então aqui, foram os vendidos, seria um encerramento de posição, não entraria comprado de jeito nenhum nesse cara, ele dá aqui uma compra especulativa sobre suporte. Eu zeraria azul, ou se não quer zerar, soca o stop em cima, volatilidade 0,7,5, stop vai ser 0,90, 0,95, próximo objetivo de azul é 1-0-0-4. CVC e Dux, Magazine Luiza, na mínima intradiária, essas três empresas que eu citei. E o Ibov caminha pra renovar a mínima intradiária, hein, pessoal? O Ibov cota agora 126.152 pontos, mas do jeito que a coisa tá, tende a buscar essa mínima de 126.124 pontos. Vamos ficar de olho no próximo minuto pra ver aí a renovação aqui da cotação do Ibovespa, que agora cai 0,99%. São Martinho é o próximo pedido, Coutinho. SMTO3, SMTO3, bola contigo. Bora lá, então, deixa eu dar uma fibada. Tá bom. Mercado sobe, mercado corrige, mercado sobe. Assim como o dólar, sai do canal, né, então o canal você tinha, deixa eu ver esse FIBO aqui só pra ajudar, restrito 2632 2948, saiu do canal, agora faz nova correção. Então eu tenho esse primeiro FIBO que foi traçado, eu posso pegar, apagar esse FIBO e traçar o novo, o novo é daqui até aqui. Então, o que que a gente tem pra São Martinho? Você tem cotado 2894, compra 2851, volatilidade 084, stop 090, 095. Qual é o problema dessa compra? A compra tá dentro do canal. Então, eu aguardaria, eventualmente você perde um pouco de lucro, se essa compra der certo. Você pode comprar esse cara a 2919 2987. Então, deixa virar, deixa comprar, deixa subir, deixa eventualmente sair do canal, que aí você sai da lateralização e aí você pega e soca a compra. O objetivo desse cara é 3207 3563. Coutinho, vamos lá com o pedido do Daniel Pagnin. Ó, o Renato Goulart, tem uma galera que tá comprando azul, viu, Coutinho? É, acho que o pessoal tá tentando pegar um repique depois desses 11% de queda do papel em leilão. O Renato Goulart falou que entrou em azul. Teve mais um telespectador que falou assim, ó, tô comprando azul também. É que eu vi a mensagem do Renato, como é membro, né, aparece o TC do lado, fica mais fácil de bater o olho e já ler a mensagem. Eu não vou conseguir citar o nome do outro telespectador aqui, investidor. Mas também tá comprando azul. É uma boa compra aí, graficamente falando, Coutinho? Pra tentar surfar um repique? Ah, eu acho assim, né, Vini? A gente lê o gráfico, né? Eu brinco, eu falo que o bom trader, o bom aralista é aquele que é tão inteligente quanto uma URA. Então, assim, eu tenho um repique, eu tenho uma região de suporte, eu tenho um candle de aceleração que chama uma compra de repique sobre suporte. Ok, eu tenho uma compra, não é a melhor, né? Eu acho que em efetividade, você vai gastar uma boleta numa operação especulativa pra ganhar merreca, né? Porque esse aqui não é o cara que de 10 em 90 vai voltar pra 14. Então, tem, né, assim, motivos e motivos de você fazer uma operação como essa. Pra quem gosta, ok, é a melhor boleta? Não. Gastaria boleta nisso ainda mais com essa figura gráfica? Anota que quando você pega o rompimento de azul de R$12,00, cara, esse rompimento aqui nós estamos falando de abril 23. Então, a gente está indo pra uma região que a última vez que eu tive essa região foi abril 23. Então, assim, de verdade, bater uma boleta sangrando agora, sei lá, vamos colocar no gráfico de 60. Peraí que entrou no gráfico de 6. Olha só, eu tenho no curto prazo um envelope de baixa. Então, quer bater uma compra em azul, espera, vai lá no intraday, 30, 15, espera montar uma figura de alta, aí você vai lá e compra. Agora, bater uma compra de azul aqui agora, nessa característica, é jogar dinheiro fora ou apelar pra sorte. Valeu, Coutinho. O nosso Daniel Pagnin, membro do TC no YouTube, entrou vendido em Prio 3. Ele colocou a boleta dele ali em 51,16. 51,16? Foi isso, meu parceiro, que você escreveu aqui? Acho que é isso. O papel agora já bate 50,75. Renovou máxima intradayária em 52,13. Então, ele já está ganhando dinheiro na venda de Prio. O que você pode falar pra ele, Coutinho? Sustenta aí essa operação, melhor já colocar o que deu de lucro no bolso. Ele está operando, me parece, no curtíssimo prazo. O Daniel Pagnin, nosso professor de biologia, vendido em Prio. Olha só, Vini, esse cara aqui, eu falei de manhã cedo com o Leozinho, tá? Eu falei que esse cara, o objetivo dele era 5,159. Bateu. Bateu em descendência, ou de forma descendente. Pra mim, era pra ter zerado, quem não zerou ainda. Então, agora, com esse candle de engolfo, o próximo, com muita probabilidade, é venda. Então, pra mim, eu encerro o Prio. Ah, não quero. Foi o stop, mas eu encerraria. Porque essa formação aqui, a probabilidade de ver um candle de baixa na segunda-feira é enorme. Vai pagar pra ver? Acho que não precisa. Tá aí, ó. Daniel Pagnin fica pra você considerar. Muito obrigado, meu parceiro Coutinho. Sérgio Barreto, membro também aqui do TC, do nosso canal no YouTube. Quem é membro tem prioridade. Obrigado quem tá chegando, quem puder, deixa o like. Quase 800 pessoas por minuto aqui com a gente, 780 agora. Ele pede o BDR da Apple, Coutinho. Aí, eu não sei se você prefere analisar no Profit ou na WeBull. Você que manda, Coutinho, BDR da Apple, AAPL34. AAPL34. Vamos dar uma olhada lá fora pra gente ver. A gente já usa aí o Google um pouquinho. Mas, de qualquer forma, depois eu pego e passo os valores em reais. Mas só pra gente ver até a questão do acoplamento dos gráficos. Boa, Coutinho. Tanto do gráfico da BDR. Olha só, Apple, a gente falou o quê pra esse cara? Então, vamos lá. A Apple tá lateralizada, vinha de uma figura de fundo baixista. Você tem um repique a US$ 1,68,49 e um outro fundo a US$ 1,65,24. O ativo tá lateralizado, restrito. Nessa região, US$ 168,49 com US$ 178,67. É uma região de compra, não tem problema nenhum, não tem dúvida nenhuma. Tem acumulação, parte inferior do gráfico, tudo certinho. A compra deu certo e ela deu sorte. Porque quando eu falei de Apple, eu falei que eu preferia aguardar, porque eu tenho essa descendência aqui. Então, eu imaginei que esse cara poderia primeiro desacelerar, mas depois subir. E não dar essa porrada que ele deu. Então, de qualquer forma, é uma região de compra. Eu imaginei que faria uma compra diferente. Traçando um paralelismo. Saiu da WeBull e veio o Profit Chart. Então, é a APL 34, talvez. Esse aí, Coutinho. Então, você nota que você tem, basicamente, a mesma figura. A mesma lateralização na parte inferior que denota a compra. Você dá um zoom nesse cara. Agora, você vê, e aqui no final de uma baixa, você tem um suporte. E depois de um suporte, você tem uma resistência. Então, esse cara tá fundo topo, fundo topo. Faz candle de reversão no final de uma alta que denota uma baixa. O ativo deveria ter sido vendido no 4,456, 4,4510. Eu encerraria a operação. Coloca o lucro no bolso. E, dependendo desse cara, na segunda, entra vendido. A priori, não por causa do candle. Mas que é, sim, uma operação. Para encerrar a Apple, nota que você vai encerrar ela tanto no Profit quanto na WeBull. Ou seja, bateu aqui, no caso, 178,67, era a parte superior do canal. No Profit Chart, 44,56, a parte superior do canal. Então, falando aqui de Brasil, para passar a informação completa para o nosso usuário, eu colocaria no bolso, tranquilo, tranquilo, e aguardaria a Apple decidir. Muito obrigado, Coutinho. Espetacular. Tem mensagem também chegando no nosso WhatsApp da Alegria. É ou não é, Gabi? Exatamente. Chegou um pedido aqui, deixa eu só achar o nome do ouvinte. É o Henrique, ele fala do DDD62. Diz que o Coutinho é muito bom. Manda abraço para todo mundo do almoço. Obrigado. E pede uma análise do ETF Gold11. Hum, quer saber sobre o ouro. Gold11, Coutinho. Tem muita gente falando de ouro aqui, também, na nossa transmissão no YouTube. E aí, Coutinho? Olha só, o ativo deu a disparada. Ficou difícil de fibar, né? Não tenho figura. Posso dar uma lida. Olha só, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe. Então, tem dois envelopes de alta construindo o movimento. Vou ter que ir para o gráfico de 60 para tentar enxergar alguma coisa. No gráfico de 60, aí fica pianinho, já dá para enxergar o pivôzinho dele certinho. Então, ó, você vai fibar esse cara daqui, desse ponto, até lá em cima. Então, esse cara cota R$ 12,75. O próximo ponto de compra é R$ 12,64. Volatilidade 0,16, stop 0,25, 0,30. Ou stop técnico R$ 12,43. Faz figura de desaceleração bacaninha. É só aguardar 12,64. Boa, meu parceiro Coutinho. Mais pedidos aqui do nosso público também em TC.com.br. Deixa eu ver como que está a situação do Ibov. Aoi, aoi, ó. Azul saiu de leilão. Azul sai de leilão. Agora, a cota R$ 11,20, R$ 11,21 recua 9,83%. Arrefece um pouquinho esse movimento de queda. Petrobras, Petri 3. A gente fala muito do papel preferencial, tem mais liquidez o 4. Petri 3 na mínima do dia. Agora bate R$ 40,18. A queda é de 1,11%. Ih, mas Petrobras, Petri 4 entregou também. Olha, a mínima intradiária para a Petri 4, R$ 38,85. Ô, Coutinho, não tem jeito. Vou sempre te pedir o olhar no curtíssimo prazo para a Petrobras, porque renovou mínima intradiária há pouco. E aí, de novo, ó, Coutinho, como o papel está volátil. O ativo fechou, Petri 4, no dia de ontem, na sessão de ontem, fechou a R$ 39,30. Hoje, a abertura R$ 39,72 bateu o máximo em R$ 40,05 e renovou mínima em R$ 38,85. O papel cota agora R$ 38,88, pertinho da mínima do dia, Coutinho. Você quer que eu FIBE Petri 3 ou Petri 4? Petri 4, Coutinho. Aqui está na sua tela. Está na tela. É, aquela que a gente FIBEou cinco minutos atrás. Olha só, bateu no R$ 38,91. Quando a gente estava falando, se eu não me engano, ele estava um pouquinho longe ainda, atingiu o objetivo. Agora é aguardar. Esse cara, ou ele deve fazer um breve repique, continuar caindo, ou ele vai fazer envelope de baixa, vai lateralizar e vai cair. Do jeito que está aqui, o objetivo desse cara é R$ 38,56, tem um pouquinho de vol, R$ 38,71, baixista, sequência de envelope de baixa, nenhuma novidade. Só colocar o stop em cima e empurrar para baixo. Oito papéis sobem no Ibovespa. Prio, CSN, Raia Drogazil, Usiminas. Nós temos aqui Engie operando em alta, Vale, Redidor, mas a alta da Redidor é 0,08%. Está no 0 a 0. Totos e Suzano. De resto, meu amigo, é tudo para baixo. Olha, Magalu na mínima, CVC na mínima, Cirela renovou mínima, Ezetec rondando mínima intradiária, 3R Petroleum, vamos lá com RRRP3. RRRP3. Renovou a pouco mínima intradiária também. Uma queda aí na casa de 3,5% para 3R Petroleum. E aí, Coutinho, olha só, um Kendall Kid, Coutinho, fala para a gente. É, esse aqui eu lembrei de você de manhã, eu analisei esse cara com o Leozinho, traulitada, como diz você. Traulitada. Esse cara está na terceira expansão do Fibo, que é aquela que não passa, tem uma figura de convergência, falei desse triângulo autista, falei que poderia ir, só que de novo, prova-se que a terceira expansão de Fibonacci é aquela que realmente dificilmente vai. Engolfa, 3894, 383498. O objetivo desse cara agora é retornar a 3,352. Então, quem está comprado, deveria ter zerado durante o dia, ou já que estamos falando agora, zera. Não acho que vale a pena pagar para ver. Muito ou maior a probabilidade desse cara, e 3,352, você vai devolver. Então, se está comprado, está bem comprado, zera, põe no bolso, porque eu estou na terceira expansão do Fibo, que é muito difícil desse cara vazar. Obrigado, meu parceiro grande Coutinho. Pedido do Alessandro Badir, membro do TC no YouTube, MRV, MRV E3. Olha, era um dos papéis que mais caía na composição do Ibov. Não sei como está a situação agora de MRV. A Gabi conta para a gente, Gabi, o top 3 de quedas do Ibovespa, tomando por base a avaliação percentual, pelo menos no início do programa, MRV estava lá. E agora? Está ainda, viu, Vini, em terceiro lugar. Mas vamos começar aqui por azul, né? Não tem como ser diferente. 9,43% de queda, R$11,24. São Martinho, que também está no pódio desde o início do programa, 6,12% de queda, R$28,85. E ela, MRV, cai 4,50%, a R$6,79. Vamos para a análise, Coutinho. MRV, por gentileza. Olha, Vini, esse cara, ele está... Sim, espera aí, deixa eu pensar para não falar bobagem. Está bom. Olha aqui. Você tinha uma lateralização que era R$7,658,18. Esse cara veio, ficou aqui restrito um tempão e tal. Aí esse Fibo já estava aqui, então eu imagino, não vou lembrar, eu falei que esse cara era um pivô de baixa. Então, eu tenho, ou eu tinha uma venda no R$7,58. Esse cara caiu, foi a R$7,01. No candle de hoje, ontem, por exemplo, ele fez esse spinning top, parou certinho em cima, hoje ele pegou, fez uma manutenção baixista, cota R$6,79. O objetivo desse cara, R$6,66. E se rasgar, aí a gente tem que chegar lá para ver qual é a formação gráfica que ele vai fazer, R$6,09. Então, esse cara é baixistão, ele está chegando em R$7,60, em R$6,70, desculpa, que é esse outro fundo histórico, e se rasgar, ele vai para R$6,02, que é esse outro fundo histórico de março 23. Então, o desenho dele está super bem feitinho. É realmente pegar R$6,80,666, R$6,609. Obrigado, Coutinho. Vamos seguir no setor de construção civil para falar da Cirela. MRV é uma empresa voltada para o público de baixa renda, aqui no Brasil, a Cirela para o público de alta renda. Mas, assim como o MRV, Cirela também opera hoje em um viés considerável de queda. MRV cai R$4,50, Cirela cai R$4. Vamos nessa, Coutinho. S-Y-R-E-3. Cirela. S-S-C-Y-C-Y-R-E-3. Cirela neles. Então, vamos embora, lindão. Distribuição, parte superior do gráfico. Cai, corrige, cai, lateraliza, cai. Pianinho, Fibo dele exemplar. Vendeu no 2-3-5-1, objetivo 2-2-11, 4-2-2-9-5, manutenção baixista, nada para fazer. Vol 0-40, stop 0-60, cola stop em cima e empurra para baixo. Felipe Hardman escreveu, resumiu a sexta-feira, o jeito é beber. Valeu, Felipe Hardman. O Renato já falou que está top. Não sei se o Renato está operando vendido. Ah, não, figura top, mas acho que é de uma figura anterior. Obrigado ao Guilherme Rodrigues pela mensagem. José Múcio escreveu para cá e disse, avante palestra. Ô, José, muito obrigado, meu parceiro. Arroba KM, Asfalto Oficial também está aqui. Marcelo Amori, grande abraço para você. E vamos lá com mais pedidos da audiência. A galera em tc.com.br pede Bife 3, os papéis ordinários da Minerva, Coutinho. Bife 3 neles, para o Luiz. Bora lá, deixa eu ler. Lembrando que é sexta-feira, além de beber, hoje é o dia do Fibonite. Então, tem a musiquinha. Eu vou deixar a bolsinha de valores com ciúmes, porque a bolsinha de valores está falando dos seus olhos azuis. Eu estou aqui fibando, cantando, meu, Dire Straits, que eu sou um cara velho, eu gosto das coisas antigas, e hoje é sexta-feira, dia de Fibonite. Mas vou te falar que isso aí faz um sucesso danado, viu, Coutinho? Vou te falar uma coisa, Michael Bublé. O quê? Depois que me contaram disso aí, Michael Bublé, já ouviu, Andrezão, Michael Bublé? Então você sabe que funciona, Coutinho. Já ouviu ou não? Não, mas eu estou até com medo de aprofundar o diálogo. Não, eu tenho certeza que você já ouviu, Coutinho. Você pode não conhecer o cantor, mas eu tenho certeza que alguma música dele você já ouviu. O cara é super conhecido. Depois procura Michael Bublé, porque é uma música boa para o Fibonite, tá bom, Coutinho? É. Tá bom, então você que manda. Eu estou te falando. Bora lá, querido. Bife 3. Bife 3, você tem um pivô. A Gabi está se arrebentando de dar risada aí. É o Andrezão. É o Andrezão aqui. Vamos lá. Bife 3, você tem que fibar no semanal. A fibada dele é uma fibada pianinha. Olha só, Mercado Car... Deu entrada no 7,16. Cai. Cota 6,29. Testa 6,33. O objetivo desse cara 5,50. Fibu semanal ele é longo. Então vamos voltar para o diário para ver se a gente enxerga uma coisa mais... mais fácil ou menor ou mais objetiva. Eu tenho esse Fibu aqui, você vai pegar ele daqui até aqui. Então esse cara ele dá a venda no 6,45, 6,33. Cota 6,29. Aí você tem os objetivos mais próximos. Bife é manutenção baixista. Se quiser entrar no mercado, be my guest. Tá? 5,94. Primeiro objetivo. 5,62. Segundo objetivo. 5,11. Terceiro objetivo. Volatilidade 0,14. Stop 0,25. 0,30. Valeu, Coutinho. Deixa eu compartilhar minha tela com você daqui a pouquinho, investidor e investidora, pra mostrar o contexto político também do nosso país, né? Porque a situação macro não favorece muito e parece que politicamente também algumas amarras tão ficando mais frágeis. Antes quero agradecer a mensagem do Junior Moacir, o Kendall Verde, o arroba DP, o arroba AJ sempre aqui com a gente. Stephanie, muito obrigado pela mensagem. Nelson Andringic tá aqui comentando sobre Sequoia. Flávio, também mandou mensagem pra cá. Todo mundo em tc.com.br e no nosso YouTube. No YouTube, valeu, Cláudio. Tamo junto também o Mr. Micro Info, arroba Mr. Micro Info. Valdete, tá por aqui. O Marcelo Gonçalves, valeu, Marcelo Gonçalves. Júlio Guimarães, Danilo Silva, falando a respeito de pescar pacu. Kendall Vermelho. Não, calma, Coutinho. É peixe. Já pescou? É que hoje, mais cedo, a gente tava transmitindo as falas do presidente da república e o Lula falou que ele é bom em pescar pacu, não sei o quê. Aí o chat foi a loucura, entendeu? Entendi. Já pescou, não? Não, eu? Uma vez eu entrei num barco desse daí pra poder fazer uma graça. cara, sabe quando você quer morrer e a alma não sai do corpo? Você tá doido, cara. Você tá doido, cara. Não, tá uma draminha. Não, aí o velejado. Ela falou, vai lá no meu quarto e dorme, né? Você descia lá do lado do motor de diesel, aquele cheiro. Você tá louco, cara. Você tá louco. Nunca mais eu entrei num barco. É bom demais isso aí, Coutinho. Não, não é não. Não é não, não é não, não é não, não é não. Ó, agradecer a todo mundo que tá aqui e aí vou compartilhar a minha tela com você que nos acompanha. Meu, parece que o Lira, presidente da Câmara, os deputados, perdeu a paciência, Andrezão. Ah, vou jogar M no ventilador e dane-se. Lira diz que o governo Lula planta mentiras e que Padilha é incompetente. Isso saiu ontem na reta final da tarde, comecinho da noite. Vamos ler aqui, ó. A matéria é da Thaísa Oliveira. Trabalhei com a Thaísa, excelente jornalista, Renato Machado e a Vitória Azevedo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, elevou o tom das críticas contra o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e afirmou nesta quinta-feira que o petista é seu desafeto pessoal e é incompetente ainda. As declarações foram dadas à imprensa em um evento do agronegócio no Paraná, um dia após o plenário da Câmara, ter aprovado a manutenção da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco do Rio de Janeiro. Lira foi questionado por jornalistas sobre a tese de que ele teria saído enfraquecido após a votação na quarta. Aí ele disse, abrindo aspas, essa notícia hoje que você está tentando verbalizar porque os grandes jornais fizeram porque os grandes jornais fizeram foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha que é um desafeto além de pessoal incompetente. Não existe partidarização. Eu deixei bem claro que ontem a votação é de cunho individual. Cada deputado é responsável pelo voto que deu. Não tem nada a ver. Quer dizer o seguinte, o questionamento para o Lira deu a entender que ele perdeu essa disputa dentro da Câmara. Ele falou, não perdi nada. Não havia uma orientação da minha parte. O voto era pessoal cada um que se vire com o seu voto e com a sua base. Horas depois, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais usou as redes sociais para rebater a crítica. Embora sem mencionar Lira ou o episódio. Padilha publicou um vídeo no qual é elogiado por Lula que fala que ele tem o cargo mais espinhoso do governo. Está aqui para você, investidor. Investidor, aliás, mais detalhes a gente vai publicar no nosso Instagram daqui a pouquinho com a Camila Nascimento. Ela está cuidando de apanhar tudo o que envolve esse assunto e você pode seguir a gente lá também em tc.com.br. Opa, achei que estava com o Instagram aqui da TC News. Estou com o meu Instagram pessoal, é Vai Palmeiras. Meu Instagram é só Palmeiras para todo lado. É Palmeiras e TC News. Mas segue a gente lá, arroba TC News Oficial. Daqui a pouco eu mostro. a gente subiu um vídeo hoje já com a Mari Fridman e daqui a pouco tem o outro com a Camila Nascimento que vai tratar desse assunto. Coutinho, mais pedidos para você. O Hugo Ramos está pedindo aqui, Magazine Luiza, por favor. Amiglu 3, Coutinho. Vamos nessa? Bora. Deixa eu dar uma fibrada, receta. Tá. Esse cara está fácil. Olha só, o gráfico dele pianinho também, não tem muito o que fazer. Magazine Luiza estava num canal, ficou nesse canal um tempão. 1, 8, 5, 2, 3, 4. Aí ele faz aqui um cai, corrija e cai. Lateraliza, cai. Magazine Luiza, a priori é venda. a venda é no 1, 6, 3, subjetivo 1, 4, 4, volatilidade 0, 0, 5, top 0, 10, 0, 15. De novo, não tenho familiaridade de shortear papel, penstock nesse nível de preço, mas, enfim, é uma venda, quem quiser, 1, 6, 3, ou 1, 4, 4. Valeu, Coutinho, muito obrigado. O Eduardo Gonçalves escreveu aqui, caiu, lateralizou e caiu do barco. O Eduardo Gonçalves, obrigado a mensagem do Bruno Valadão. O Igor S.A. está aqui, tem umas mensagens muito doidas. Ah, galera, criativa demais, estamos juntos, pessoal. Um abraço para todo mundo. Ó, deixa eu mostrar agora sim, o arroba TC News Oficial. É... A Mari já gravou um vídeo hoje. Isso aqui é uma história meio bizarra também, né? funcionários do BNDES querem convencer o presidente do banco, Aluísio Mercadante, a não assumir o comando da Petrobras. Aí eles lançaram a campanha Fica Mercadante. Como que é a campanha? Eles colocaram uma espécie de bigode no crachá. Olha isso. Funcionários do BNDES colam bigode em crachá na campanha Fica Mercadante. Eu vou fazer a campanha que fica Coutinho. Aí todo mundo do almoço de negócio raspa a cabeça, Coutinho. O que você acha? Acho uma boa, Coutinho? Vou ter que sair do almoço de negócios. Não, 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 não. Não posso. Não, não, que eu não vou brincar mais. Já queira, já queira, já queira. Coutinho. O que você quer que eu fico? Fala, fala. 2 e 58, reta final do nosso programa. Agradecendo demais a participação aqui de todo mundo. O próximo pedido, deixa eu ver se eu não tô pulando ninguém aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O Rivotril descreveu, cheguei na hora certa, tava acompanhando o nosso programa. O Guilte já escreveu pra cá. Enalta, Enate 3, puxa vida, falamos de Petrobras, 3R Petróleo. Agora, tão pedindo Enalta, Coutinho, pedido de membro do YouTube do TC. Fibado, Fibada dele, não tem nada, ativo tá lateralizado, né, figura ali é, uma figura de envelope de alta, porém, de longo, esse gráfico aqui, ele que fica melhor, inclusive, se for visto no semanal, tá, porque ele tá enorme pela quantidade de candles, mas, tranquilinho, mercado sobe, mercado lateraliza, mercado sobe, esse cara é compra no 30 reais, objetivo de venda 3,705, volatilidade 0,80, stop 1,10, 1 real, cola, stop, sobe. Graficamente falando, deixa eu ver se no semanal tá melhor, porque no diário, não, você vê no semanal, ele tá até pior, né, você vê que ele sobe, a lateralização dele tem a predominância do candle de baixa e o candle dessa semana, por enquanto hoje, né, ou seja, até o final do dia, não deve mudar muito, que já é sexta-feira, então assim, um candle de retorno, pra na semana que vem, esse cara, talvez, sair de 2,767 pra 30, então assim, autista, manutenção, compra acima de 30, com a volatilidade alta, 0,80. Meu parceiro, Marcelo Coutinho, muito obrigado, excelente fim de semana, boa sexta-feira, bom Fibonite, e a gente volta a se falar aqui na terça, valeu Coutinho? Bom fim de semana, Coutinho. Qual é a musiquinha pra mim aí na próxima semana? Você tem musiquinha aí, Andrezão? Essa não, essa não, você resolveu que não tem. Vamos separar, Andrezão, vamos separar pra semana que vem, Michael Bublé? Michael Bublé. Michael Bublé, na sexta-feira, a gente vai soltar um trechinho aqui, pode ser, Coutinho? Você manda, eu vou desligar aqui, eu vou ver esse trechinho aqui. Você vai gostar. Falou, Coutinho, tamo junto. Valeu, Coutinho. Tchau, tchau, Gabi, beijo. Abraço. TC News. Seu resultado é nossa marca.